E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, estou voltando aqui para falar sobre como você começar a estudar no instrumento. O que você precisa para poder estudar o instrumento, iniciar aí a sua trajetória, seu trabalho, nesse mundo novo que é estudar a linguagem musical, né? Primeiro que a linguagem musical é uma linguagem completa, não dá para você falar sobre tudo com música, é diferente da matemática, a matemática é uma linguagem completa. A música, isso não é possível, você tem uma vaga ideia, você pode interpretar de forma diferente, ela é interpretativa, você pode até mencionar ou sugestionar algumas coisas, mas especificamente não dá para se falar se tudo é música. O que eu preciso para começar a estudar o instrumento? Eu trabalho com o ensino coletivo, eu trabalho ensinando diversos instrumentos. E eu toco todos os instrumentos? Eu sou habilidoso em todos os instrumentos? Obviamente que não. E se tiver alguém que fala que toca todos os instrumentos, deve tocar muito mal. Toca todos e não toca nada. Mas por que eu consigo dar aula de tantos, tantos instrumentos? E como é a fórmula que eu utilizo para poder ensinar tantos instrumentos? Primeiro, que os princípios são os mesmos. O princípio do estudo de qualquer instrumento musical, ele é o mesmo em qualquer lugar do mundo. A gente sempre começa do menos para o mais, nunca do mais para o menos. E o método coletivo é legal por causa disso. Ele ajuda você, primeiro, você já aprende a partitura e a tocar ao mesmo tempo. O que você precisa verdadeiramente para começar a estudar o instrumento? É, primeiro, pensar no qual instrumento que você gostaria e pretenderia estudar, por exemplo. Eu tenho muitos alunos que chegam, ah, quero fazer falta. Aí chega e não consegue tirar o som do bocal. Mas aí você dá um trompece na mão dele, ele tira som logo de primeira. Então, acho que a primeira coisa que você tem que buscar é qual instrumento que você tem mais habilidade natural. Como eu vou saber qual é o instrumento que tem mais habilidade natural se eu não sei tocar nenhum? Você precisa experimentar. Procurar em algum lugar, algum professor, alguma igreja, uma banda, uma orquestra e ver. Poxa, olha, senti facilidade em fazer isso aqui. O professor vai falar, ó, você tem facilidade. Segundo, confiar na avaliação do professor. Nem sempre o instrumento que você quer é o instrumento adequado para você aprender a tocar. Isso é um fato. Eu sempre quis tocar, na verdade, piano. Sempre foi um instrumento que me encantou bastante. Infelizmente, eu não tive uma boa relação com o piano desde o início. Apesar de eu ter sido musicalizado através do piano. E a minha musicalização, ela é uma musicalização muito, foi muito, não dessa forma tradicional hoje. Eu fui aprendendo um pouquinho aqui e um pouquinho lá com o meu pai, com a minha mãe. Tive essa professora de piano que também me deu aula de musicalização. Que eu aprendi a estrutura em si, a ler clave de lisa de solo e um pouquinho de clave de fá. Aquilo não me encantou, não me cativou logo no início. Tanto que o meu primeiro instrumento, que eu toquei mesmo, foi o instrumento de percussão. Toquei bumbum, toquei prato, toquei caixa. Tudo de ouvido. Tudo de ouvido na banda da igreja. Depois eu fui para o instrumento melódico. Fiz aula de guitarra e aí eu fui para o trompete. E cá estou até hoje. O trompete, eu sempre toquei o trompete, mas eu não tinha noção se eu tinha dificuldade ou facilidade. Para mim, como eu não estudava, para mim era tudo a mesma coisa. Quando eu resolvi estudar o trompete de verdade, eu percebi que eu tinha dificuldade para tocar o trompete. Por insistência, por constância, por dedicação, eu desenvolvi a minha habilidade como trompete. Eu estou há 20 anos, eu ainda continuo buscando, eu ainda continuo tentando dominar o instrumento da melhor maneira possível. E eu perco sempre. Eu sempre estou perdendo. Não ganho nunca. Mas talvez se eu tivesse tido uma orientação de um bom professor na época, ele poderia ter me orientado a tocar outros instrumentos. E eu, nessas últimas anos que eu estou estudando aula coletiva de sopros, principalmente, eu percebi que o clarinete eu tirei som logo de cara. Eu consegui tocar sozinho, pegando os essenciais elementos assim, as quatro primeiras páginas desses elementos tocando o clarinete. Talvez se eu tivesse sido clarinetista, eu teria sido um grande clarinetista. Mas eu não tive ninguém para me orientar naquela época. Eu lembro que eu tentei tocar um pouquinho de sax, não consegui tirar som do instrumento. Também estudei um pouquinho de violino, mas eu não me dediquei muito. Eu não estava muito afim de tocar violino, apesar de ter conseguido me desenrolar um pouquinho no início. E o instrumento que eu sempre senti, que eu sinto que eu tenho facilidade para tocar, é o teclado. Apesar de eu estudar muito pouco, hoje eu tenho estudado muito mais o teclado. Eu sinto que eu tenho uma certa habilidade para tocar piano. Então, eu estou tentando me desenvolver agora no piano. Então, experimentar vários instrumentos, eu acho que é o primeiro passo para você saber qual é o instrumento mais adequado para você. Não vai, ah, eu quero tocar trapézio, quero tocar sax, meu sonho é tocar violino. É possível? Lógico que é possível. Qualquer instrumento, com dedicação, com trabalho, com um bom professor, você estudando o que o professor está passando, você vai conseguir tocar o instrumento que você quer. Mas, 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 isso não significa que você vai ter sucesso nesse instrumento. Talvez você vai ter sucesso no instrumento que for mais adequado fisicamente para você, fisicamente, corporalmente para você, um instrumento que soe o mais natural possível. Que tocar qualquer instrumento não é natural, não é natural. Você não nasceu para tocar trompete, não nasceu para tocar trombone, violino ou fagógico. Ninguém nasceu para tocar nenhum desses instrumentos. Nós somos condicionados. E tem aquelas pessoas que falam, nossa, como ele é tão natural, soa tão natural o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele teve a sorte de encontrar o instrumento que encaixasse diretamente para ele. O instrumento que fosse mais adequado para que ele tirasse o som, os dedos, a boca. Porque cada instrumento tem uma dificuldade, cada instrumento tem um tendão de aquiles, né? Algo que vai fazer você saber, opa, vai dar certo ou não vai dar certo, tá bom? Então, experimente vários instrumentos. Antes de você, provavelmente dito, bater o martelo. Não, eu realmente quero tocar esse instrumento. Muito obrigado aí pela atenção. Agradeço a todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like, ative as notificações e faça um comentário. Qual instrumento que você gostaria de aprender e não aprendeu? E se você já toca algum instrumento, você sente que você tem facilidade, habilidade para tocar instrumento? Um abraço.